A Polícia Federal deflagrou a Operação Cianose, que investiga a contratação pelo Consórcio Nordeste de Empresa para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil. A entidade reúne os estados da região e possibilita a realização de compras públicas e a implementação integrada de políticas públicas conjuntamente. Segundo a Polícia Federal, o processo de aquisição que se seguiu contou com diversas irregularidades, como pagamento antecipado de seu valor integral, sem que houvesse no contrato qualquer garantia contra a eventual inadimplência por parte da contratada. Ao fim, nenhum respirador foi entregue. Em nota, o Consórcio Nordeste afirma que a compra emergencial foi feita em conformidade com a legislação específica da pandemia e que a entidade foi vítima de uma fraude de empresários que receberam o pagamento e não entregaram os aparelhos, fato que foi imediatamente denunciado pelo próprio consórcio às autoridades policiais e ao judiciário através de ação judicial que resultou na prisão desses empresários e no bloqueio de seus bens. Legenda Adriana Zanotto